7 de setembro. Desfile cívico em Aracaju acontece em blocos. Confira horários e escolas. A previsão é que as comemorações pela Independência do Brasil, na Avenida Barão de Maruim, terminem no final da tarde. Assista agora em... Últimas notícias. O tradicional desfile cívico e militar, em comemoração à Independência do Brasil, no dia 7 de setembro, volta a ocorrer com a participação de estudantes na Avenida Barão de Maruim, em Aracaju, após três anos. Em 2020 e 2021, as celebrações foram suspensas por causa da pandemia de covid-19. Já no ano passado, apenas militares desfilaram. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura Seduc, a novidade deste ano é que o desfile será realizado em blocos e se estenderá até às 17 horas. Veja abaixo. O início está previsto para às 7 horas e 30, com o achamento da bandeira. O hino do Brasil será entoado pela banda do 28º Batalhão de Caçadores. Em seguida, haverá revista da tropa, abrindo o desfile militar a pé e motorizado em solo e no ar. A previsão é de que logo após comércio o desfile cívico com grupamentos de bandas e pelotões com cerca de 56 escolas estaduais e 24 instituições, escolas municipais dispostos em três blocos. A partir das 8 horas, inicia-se o desfile militar, banda de música do 28º BC, combinado das Forças Armadas e Forças Auxiliares, representação da FEB, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Veteranos, Força Aérea Brasileira, FAB, Banda da Polícia Militar de Sergipe, Tropa da PMSE, Tropa do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Penal, Guarda Municipal, Pelotão da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, SMTT e passagem do grupamento tático. Aéreo, GTA O desfile militar prossegue a pé e motorizado, em solo e no ar, por aproximadamente uma hora e meia. Às 9 horas, terá o desfile cívico da Secretaria de Estado da Educação com o Brasão Seduc, Pavilhão Nacional, Secbanda, Bandeiras dos Estados e Bandeiras dos Municípios. Nesse mesmo bloco, as escolas da Rede Estadual de Ensino das 10 Diretorias Regionais de Educação estarão na Avenida Barão de Maruim, Centro de Excelência Dr. Milton Dortas, Simão Dias, Colégio Estadual Silvio Romero, Lagarto, Colégio Estadual José Gomes Neto, Povoado Saúde, Santana do São Francisco, Colégio Estadual Gove-Geral Manuel de Miranda, Povoado Pindoba, Neópolis, Centro de Excelência Dr. Luiz Garcia, Brejo Grande, Escola Estadual Nações Unidas, Aquidaban, Colégio Estadual Joaquim Barbosa, Siriri, Colégio Estadual Dom Mário Rino Silviere, Lagarto. Também desfilarão Colégio Estadual Luiz Alves de Oliveira, Lagarto, Colégio Estadual Professora José Cláudio Monteiro, Lagarto, Colégio Estadual Abelardo Barreto do Rosário, Tobias Barreto, Colégio Estadual Maria Rosa de Oliveira, Tobias Barreto, Colégio Estadual Joaldo Lima de Carvalho, Itabaianinha, Colégio Estadual Severiano Cardoso, Boquim, Colégio Estadual Ulisses Guimarães, Umbaúba, Colégio Estadual Murilo Braga, Itabaiana, Colégio Estadual Gentil Tavares, Frei Paulo, Colégio Estadual João XXIII, Ribeirópolis, Colégio Estadual Augusto César Leite, Itabaiana, Colégio Estadual Padre Mendonça, Itabaiana, Escola Estadual Pedro Valadares, Simão Dias, Colégio Estadual Esperidião Monteiro, Santo Amaro das Brotas, Colégio Estadual Felipe Tiago Gomes, Maruim e Colégio Estadual Pedro Almeida Valadares, Itaporanga de Cajuda. A programação conta, também a partir das 11 horas, com desfile de carros antigos do Clube dos Antigos do Farol. Em seguida, entram na avenida os pelotões da Escola Estadual João Ribeiro, Laranjeiras, Escola Estadual Professora Neide Mesquita, São Cristóvão, Colégio Estadual Professora Clarice da Silva, São Cristóvão, Colégio Estadual Senador Paulo Sarazate, São Cristóvão, Colégio Estadual Padre Gaspar Lourenço, São Cristóvão, Colégio Estadual Professora Zezinha Guimarães, Laranjeiras, Escola Estadual Cônigo Filadelfo Oliveira, Laranjeiras, Colégio Estadual Lourival Batista, Povoado Triunfo Simão Dias, Escola Estadual José de Carvalho Deda, Simão Dias, Creja Professor Marcos Ferreira, Simão Dias, Colégio Estadual Doutor Osmar Hora Fontes, Riachão do Dantas, Colégio Estadual Lourival Fontes, Riachão do Dantas, Colégio Estadual José Inácio de Farias, Monte Alegre de Sergipe, Colégio Estadual Epifânio Dória, Poço Verde, Colégio Estadual João de Oliveira, Poço Verde, Escola Estadual Poeta João Freire Ribeiro, Nossa Senhora do Socorro, Escola Estadual Professora Júlia Teles, Nossa Senhora do Socorro, Centro de Excelência de Educação Profissional Governador Seixas Dória, Nossa Senhora do Socorro. Em seguida entrarão a Corporação Musical Governador Marcelo Deda, Santos Dumont Comunitário, Legião da Boa Vontade, LBV Aracaju, Guarda Mirim de Sergipe, Filarmônica Nossa Senhora da Purificação, Capela, Colégio Sonho Meu, Aracaju, Bairro Santa Maria, Colégio Pio X, Aracaju, Colégio Brasil, Nossa Senhora do Socorro. A partir das 13 horas, terão os pelotões das escolas municipais e estaduais situadas em Aracaju. São elas, MF Olga Benário Aracaju, MF Juscelino Kubitschek, MF José Conrado de Araújo, MF Presidente Tancredo Neves, MF Antônio Dacê, Melo, MF Maria Tetis Nunes, MF Sabino Ribeiro, MF Sérgio Francisco da Silva, MF Anísio Teixeira, Centro de Excelência Professor João Costa, Aracaju, Centro de Excelência Governador Augusto Franco, Colégio Estadual Professor Valnir Chagas. Seguem pela Avenida os Colégios Estaduais Ivo do Prado, Olavo Bilac, 17 de março, os Centros de Excelência Vitória de Santa Maria, Secretário de Estado Francisco Rosa Santos, Maria das Graças, José Rolemberg Leite, Escola Estadual Monsenhor Carlos Camélio Costa, Colégio Estadual Petrônio Portela, Centro de Excelência Barão de Mauá, encerrando o desfile com o Centro de Excelência Ateneu Sergipense. De acordo com a Seduc, por conta da legislação vigente, não será permitido o uso de drones, sob pena de multa e prisão. Em caso de crianças perdidas, haverá um ponto de apoio do Juizado de Menores, ao fundo do palanque oficial. Duas ambulâncias e motossocorristas também estarão no evento. A segurança pública ostensiva será feita por 648 policiais em dois turnos e 32 viaturas distribuídas em quatro áreas e adjacências da Avenida Barão de Maruim. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau, tchau.